Recebi muitas mensagens reclamando e fazendo ponderações sobre questões da JK. Conversei com a produção, a produção traz mais uma reportagem. Obrigado, viu, Dani Werneck, o Ale e todo o time da produção, Albuquerque e Júnior na direção, avançaram para a segunda fase as obras de repavimentação da Avenida JK em Governador Valadares. Segundo a Prefeitura, os trabalhos continuam para entregar um dos trechos de maior movimentação na cidade, o mais breve possível. Homenagem aos comerciantes aí, a turma que me mandou mensagem. Tá aí a reportagem, pode balançar. O trecho paralisado para as obras compreende agora entre a Rua Bahia e o viaduto da BR-116. Na faixa sentido centro-bairro, uma primeira camada de asfalto já foi colocada e já é preparada para receber a segunda. Na faixa contrária, enquanto as máquinas trabalham a via para receber a pavimentação asfáltica, as equipes desobstruem a rede pluvial. Devido à evolução das obras, graças a Deus estamos na segunda etapa de pavimentação, nós interrompemos ontem esse trecho aqui próximo ao SESI, é o quarteirão do SESI e os ônibus estão sendo desviados para pegar a Israel Pinheiro pelo bairro de Lourdes e assim, encurtar a viagem e os carros pequenos, tanto faz, podem entrar pelo bairro de Lourdes ou pegar a 3 de maio. Próximo ao viaduto, o trânsito foi desviado para a Rua 13 de Maio pela Rua Luiz Lucila, para quem vai para o centro da cidade. Já do centro para o bairro, uma das opções é a Moreira Salles. Todos os pontos de ônibus estão remanejados pela Moreira Salles e pontos de baldevação que as pessoas podem usar, mesmo passagem, precisam trocar de ônibus, já estão estabelecidos pelo departamento de Sando e comunicados pela SECOM. As obras começaram no início de junho com a previsão de serem concluídas em até 3 meses, Mas, de acordo com a prefeitura, o cronograma de trabalho está bem adiantado e essas obras devem ser entregues à população bem antes disso. A expectativa é que em até duas semanas, alguns trechos já estejam liberados para o tráfego. A revolução está acima do que a gente tinha previsto, que era de 3 meses, então a gente prevê que a gente vai entregar a obra em prazo bem mais curto e já começamos o segundo trecho e vamos evoluindo aí até a Mamba de Magalhães. Esses dois trechos, tanto debaixo do viaduto aqui da Rio Bahia, quanto a Mamba de Magalhães, nós vamos programar para fazer final de semana, para que na segunda-feira o trânsito esteja totalmente liberado. A parte semafórica e de sinalação horizontal continua, para que a via fique toda nova, que foi o que a gente prometeu. Aí, e a gente vai continuar acompanhando o progresso, a evolução da obra. Interessa à comunidade, interessa a todos nós. Interessa à comunidade, interessa a 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 comunidade